Alimentos, eles acabam, nas suas pequenas doses, nos suprindo. Basta a gente se alimentar bem. Seria bom a gente começar o geriátrico? O geriátrico clínico é aquele que atua com idosos. E o idoso no Brasil é a pessoa que tem acima de 60 anos. Mas a questão da mentalidade da geriatria preventiva, bom, essa sim, então tem que começar o mais cedo possível. Na verdade, os pediatras, eles já atuam no sentido de a criança também começar a ter, por exemplo, não se alimentar com tanto sal, com tanto açúcar, para também não estar predisposta à obesidade, à diabetes, a uma série de situações. Isso também já não deixa de ser uma geriatria preventiva. A pessoa atendendo até os 18 anos hoje, né? Sim, eles ficam muito tempo com o indivíduo e certamente lançam todas as bases. Mas eu te diria que talvez aos 30, mas o que mais importa é que ele tem um médico que acompanhe ele ao longo do tempo. Se é um cardiologista, se é um ginecologista, é um clínico geral, é importante ter alguém que te conheça e que possa periodicamente pedir exames para ti. Eu acho que isso é o mais importante. Porque do jeito que a população mundial e a brasileira estão envelhecendo, nunca a gente vai ter tanto geriatra quanto o número de idosos na população, né? Então todos os médicos também acabam sendo um pouco geriatras, como a gente estava comentando lá no início, né? Nós vamos dar uma interrompida, mas nós vamos voltar contigo, que vão falar exatamente sobre o envelhecimento saudável, tá? O que a gente pode fazer, quais são os exames que a gente tem que procurar manter em dia, forma de alimentação, logo em seguida do intervalo, tá? A cirurgia plástica é um instrumento para a busca da felicidade. Toda vez que nós temos uma maior harmonia entre corpo e mente, nós temos uma pessoa feliz. Pequenos defeitos que nós herdamos quando nascemos, como uma orelha de abano, uma risa dunco, uma mama que não tenha se desenvolvido de forma apropriada, assim como outros pequenos defeitos que vamos ganhando com o envelhecimento. Rugas, sobras de pele, gorduras mal localizadas, são todos possíveis de serem melhorados pela cirurgia plástica. Importante lembrar, quando você quiser fazer uma cirurgia plástica, procure um médico que tenha seis anos de medicina, três anos de cirurgia geral, mais três anos de cirurgia plástica. Que seja reconhecido pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e que seja reconhecido pelo Conselho Federal de Medicina. As crianças do Lar Santo Antônio dos Excepcionais possuem inúmeras necessidades especiais. Medicamentos, fisioterapia, aparelhos, exames. Mas, sem dúvida, a maior necessidade destas crianças é a solidariedade. Estenda sua mão. A esperança de dezenas de crianças está no seu gesto. Em momentos especiais de nossas vidas, nos emocionamos, sorrimos, choramos, temos alegria e estamos sempre perto das pessoas que amamos. E essas emoções merecem ser guardadas para sempre. A foto de eu vou faz isso desde 1950, oferecendo serviços fotográficos completos e aliando tecnologia, tradição e qualidade, transformamos suas emoções em momentos inesquecíveis. Foto de eu vou. Fone 3224-4206. A gente falou bastante, mas no fim não falamos tudo, né Henrique? Não, em lucros é complicado falar tudo. Aliás, poderia passar, isso é uma matéria da faculdade, a gente podia passar horas falando sobre isso, mas eu acho que tem algumas coisas importantes que tu poderia completar, né? Até para desmistificar um pouco o que a mídia faz. Eu acho que sim, Miguel. A ideia que muitas vezes sai na mídia leiga é de o lupus sempre como uma doença grave, gravíssima, que vai levar a pessoa em pouco tempo para uma diálise, ou coisa pior. E na realidade não é assim. A gente que lida com esse contexto todo, a gente sabe que a maior parte dos casos são leves. casos, isto é, casos que ficam restritos à pele, com lesões sensíveis ao sol, com aftas, com dores nas juntas, mas sem um acometimento orgânico, renal, por exemplo, neurológico, que possa vir a causar pânico nas pessoas. Principalmente se for pego no início? Sem dúvida. Existe isso? Existem algumas regrinhas que não são absolutas, mas, por exemplo, quem não tem acometimento renal nos primeiros dois anos, não que não possa ter, mas é mais raro que venha ter depois. Esse é o tipo de caso de lupus que vem leve e que fica leve. E que é tratado com coisas simples, como os cuidados com sol, cloroquina, que é uma medicação básica que a gente utiliza para melhorar a pele, melhorar as articulações. Muitas vezes, sem precisar de corticoide, é doença leve. Isso também é lupus. Mas o que vem à tona, em geral, é algo muito dramático, em exagero, e que deixa as pessoas muito, muito assustadas, até com a palavra lupus gera pânico. Quer dizer, fala lupus, é diagnóstico de... É, e não é assim. A gente sabe que a doença tem múltiplas facetas e a maior parte dessas facetas são de doença tranquilamente controlável. Até com coisas bastante simples. Os casos mais graves são uma minoria, 15% ou 20%, que vão, assim, para acometimento neurológico, acometimento renal, que vão requerer terapias mais agressivas. Aí sim, com corticoide. E a semelhança da artrite reumatóide, a terapia biológica chegou no lupus também, com muito sucesso. Hoje em dia se dispõe de drogas biológicas que melhoraram muito o prognóstico renal e neurológico desses pacientes. Então, sempre há o que fazer. Eu acho que tem que ficar uma mensagem aqui que é realista. Eu não estou criando nenhuma fantasia otimista. A gente sabe que é isso. O lupus grave é uma minoria de casos. A maior parte a gente pode tratar com tranquilidade, tranquilizar o paciente, a família. E quanto antes procurar, quanto antes diagnosticar, mais fácil será o tratamento. Henrique, eu tinha até te perguntado no intervalo, os casos de doença celíaca, de intolerância ao glúten, que é uma coisa que acontece muito. Tu tinha dito que até essas doenças autoimunes se misturam muito. Elas se misturam muito. Então, o pessoal que vai adquirindo intolerância ao glúten, que não pode comer trigo, aveia, farinha, e derivados, esse tipo de paciente, se ele não tratar, quer dizer, se não levar a sério essa intolerância, ele pode desenvolver um lupus? A associação de doença celíaca com lupus é uma associação... é maior do que ocorreria, assim, por acaso na população. Quer dizer, quem tem lupus tem uma chance maior de ter outras doenças autoimunes do que pessoas que não têm lupus. Vou dar um exemplo prático. Hipotireoidismo é muito frequente, eu diria. Doença de tireoide, tireoidite de Hashimoto, que é o nome técnico. E muita coisa subclínica, né? Subclínica, com anticorpos só no início, com marcadores, depois a doença de tireoide vindo em pacientes com lupus. A associação de doença de tireoide com anemia perniciosa, muito clássica. E assim entra a doença celíaca. O diabetes mellitus tipo 1, que é uma doença autoimune, se associa, não raramente, com doença autoimune de suprarenal, com lupus, com doença seca, que a gente chama de síndrome de Shegrain. Então, há uma associação que não é rara de doenças autoimunes. E a gente sempre fica, o clínico, o reumatologista, sempre fica atento, assim, para a pessoa que tem uma doença autoimune, a chance de ter uma ou outra em paralelo. Não necessariamente grave, hoje em dia, praticamente todas são tratáveis. Mas esse contexto genético favorece combinações de doenças autoimunes. Principalmente essas que eu citei, de lupus ou doença seca com tireoide, com anemia perniciosa, com diabetes tipo 1, eventualmente com doença celíaca, ou com doença inflamatória intestinal, tipo Crohn. Há uma grande interface aí. O ideal nessas doenças, como qualquer tipo de doença, seria começar um tratamento mais cedo, né? Que sinais, assim, devem abrir o olho para um pai, ou para um jovem, ou para alguém que começa a ter... Quais são os sinais mais frequentes que fariam com que ele devesse olhar de forma diferente? Quer dizer, eu estou com dor articular muito frequente, afta muito frequente, intolerância, problemas de pele. o que que leva ele a procurar mais rápido um médico? Ou deveria procurar? As doenças autoimunes dão essa conotação bem mais moderna à reumatologia, né? De que doenças, as doenças autoimunes reumáticas acontecem, podem acontecer muito cedo. Então, desmistifica essa sensação de que doença reumática é basicamente uma doença, né? Da população geriátrica. Nós estamos falando aqui há uns bons minutos em doenças que acometem gente muito jovem, como o lúpus, que começa em geral aos 20, 30 anos ou eventualmente na infância. Artrite reumatoide, que tem também a sua interface juvenil ou então que vai começar aos seus 35, 40 anos. São doenças de gente muito jovem. Te respondendo, Miguel, qualquer pessoa que comece a apresentar febre de origem indeterminada por um tempo, lesões de pele que daqui a pouco o dermatologista não consegue discernir bem que tipo de lesão de pele. Daqui a pouco a sensibilidade ao sol fica mais evidente. Lesões de mucosa. Sensibilidade ao sol que se queima mais fácil? Exatamente. Fica muito vermelho com pequenas posições solar, algo que chama a atenção da pessoa ou de quem está perto. Propriamente, dor articular, inchaço articular. Esse é o paciente que tem chance de ter uma doença autoimune a ser diagnosticada quanto mais breve possível. Nós falamos muito em doença e como o Henrique falou em coisas que acometem grande quantidade da população jovem. Mas, Carla, como é que a gente pode fazer para envelhecer de forma saudável? Eu acho que a gente tem uma ferramenta muito importante na mão da gente dessa condução. Então, tem coisas que a gente pode fazer desde sempre. a gente já comentou algumas coisas da parte da alimentação e da atividade física e eu diria que isso começa tão cedo na vida das pessoas quanto na gestação. Então, a mulher gestante ela já precisa ter uma preocupação com esse feto que ela está gerando porque muitas coisas podem ser desencadeadas nesse momento. Fetos que nascem muito pequenininhos e que depois as mães, as vós, as dindas começam a superalimentar elas aumentam muito rapidamente de peso elas têm doença cardiovascular muito precoce e tem umas hipóteses bem interessantes nesse sentido da origem fetal das doenças cardiovasculares. Então, isso realmente não começa essa preocupação lá aos 60. Mas se a vida inteira tu teve um estilo de vida sempre vale a pena a gente retomar as rédeas da nossa vida e ir nesse sentido então de se preocupar ele tem um estilo de vida mais saudável. Certamente alimentação e atividade física tem papel tem papéis preponderantes mas a gente comentou antes a questão da exposição ao sol em horários adequados com protetor solar para a questão do reforço ósseo do bom desenvolvimento ósseo mas existem uma série de situações bem simples óculos escuro não é só uma questão estética e cada vez desfilar com um modelo mas a proteção também do cristalino então para a prevenção da catarata que é extremamente frequente ruga que é uma coisa que assusta bastante certamente a exposição solar excessiva também acaba prejudicando os sinais também da pele não há cirurgião plástica que resolvesse depois pois então com craquelado a gente consegue dar uma puxadinha na pele que está sobrando mas aquele craquelado atenua mas realmente tem situações e regiões como a gente também estava comentando no intervalo né especialmente mãos né e algumas regiões que é mais difícil da gente mexer nisso né certamente a cirurgia plástica e a dermatologia tem um papel bem importante não dão de aqueles a mão né complicado resolver também pois então mas no que a gente for pensar assim prevenção de doenças cardiovasculares né sempre tem alguma coisa que o indivíduo certamente pode fazer ativamente para se cuidar e para envelhecer bem e infelizmente tem outras coisas que a gente não consegue lidar né a gente estava falando antes das questões genéticas né mas cada um também carrega um potencial favorável ou desfavorável ou eventualmente na sua família né eu acompanhei durante bastante tempo a população lá de Veranópolis a gente estudava os longevos então certamente quem tem familiares que viveram acima dos 80 85 anos também tem uma chance e os pesquisadores estimam que seja em torno de 25% de serem também longevos mas outras pessoas ao contrário tem história de câncer história de osteoporose história de doença cardiovascular morte súbita né então isso seria uma situação desfavorável né certamente essas pessoas provavelmente se preocupam mais em se cuidar e mais precocemente do que outras né por exemplo a questão de dosar o colesterol que cada vez é mais difundido e tem que ser precoce os pediatras hoje já pedem dosagem de colesterol de HDL que é o colesterol bom medem a pressão se preocupam com o peso da criança mas por exemplo aos 20 anos certamente está recomendado o indivíduo fazer seu primeiro exame se não fez até aquele momento né se está tudo bem pode a cada 5 anos repetir mas mudou alguma coisa no seu estilo de vida deixou de praticar seu futebol entrou na faculdade começou a trabalhar e não sobrou muito espaço para a prática da atividade física talvez tenha que repetir mais precocemente aumentou de peso né a gente chegou a brincar aqui que o pediatra atende diz que hoje em dia atende nós trouxemos alguns pediatras diz que a clientela deles vai do zero ou de antes de nascer até até os 18 anos depois disso já passa nós chegamos a falar isso no quadro anterior já passa para o geriatra para a gente dar um intervalinho para o clínico poder atuar é certo também seria uma brincadeira nessa questão de já fazer a passagem do pediatra para o geriatra mas aquilo que a gente comentou a mentalidade da geriatria preventiva e essa certamente pode ser feita por todos os colegas independente da especialidade mas para o envelhecimento sadio que idade tu mais ou menos imagina assim porque tem gente que investe muito nisso sim tem o nutricionista e hoje em dia cada vez mais as pessoas querem envelhecer com saúde tem o personal que idade tu acha que seria o ideal de uma pessoa começar a tratar ou ter o seu geriatra eu diria que os 40 anos é claro que se a gente só está falando de números isso é uma coisa que pode não ter muito afeto mas assim os 40 já começa a ser uma idade limite onde tu não claro que tu não é tão velho mas também tão jovem tu não é mais e eu me sinto muito bem porque eu tenho essa idade então estou bem na minha praia e as coisas começam a se modificar a gente falou algumas coisas de visual mas certamente outras situações podem já começar a alterar por exemplo pressão alta se a gente não colocar um esfigo manômetro e não medir eu posso estar muito bem aqui eu não estou vermelha não estou com dor na nuca e a minha pressão está alta então certamente é uma coisa importante das pessoas terem alguma medição em algum momento então acho que os 40 é uma época bem interessante mas aquilo que a gente estava comentando antes também o importante é a pessoa ter também alguém que acompanhe a mulher tem o ginecologista em geral começa lá quando começa menstrual começa a questão da atividade sexual então esse profissional muito provavelmente vai acompanhar a mulher durante toda a sua vida isso é muito importante mas pode então